Toda segunda-feira, o Banco Central do Brasil, ele pega e divulga um relatório, que o nome desse relatório é o relatório Focus, é o boletim Focus. Ele consolida as previsões e expectativas das 130 maiores instituições financeiras do país. Se tu pegar a expectativa, a primeira expectativa de cada ano, para o que vai acontecer até o final daquele ano, todas dão errado. Nenhuma bate. Nenhuma. É sempre longe a expectativa da realidade. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre o futuro. Mas existe uma grande indústria por trás, indústria da mídia, indústria da análise financeira, que quer te manter preso a ela. E aí tu fica confiando em projeções de especialistas, tu fica confiando em que expectativas vão te indicar o caminho, quando na verdade aquilo é dentro do chute. Vários chutes, alguns dão certo, outros dão errado. Que tu não precisa passar por esse processo, porque isso é investimento de esperança. É basicamente tu ir lá, investir e ficar torcendo para dar certo. Algumas vezes vai dar, outras vezes vai dar errado, e aí tu vai ficar, quem sabe, na mesma. Entende? E sempre vai estar preso ali. Sempre vai ter que estar dedicando tempo para ler, para acompanhar notícias, para acompanhar os relatórios, para acompanhar os balanços. Entende? Sendo que tu não tem uma informação real, tu tem chutes. Nada além disso. Poxa, é uma projeção financeira, Vinícius. Ok, é um chute. Eu traço várias expectativas, faço cálculos, e as fórmulas vão lá e vão me cuspir um resultado. Essa ação deveria valer tanto. Com base no quê? Na expectativa do crescimento da nossa economia, que as pessoas fazem, na expectativa do crescimento dessa empresa, para esse ano, para o ano que vem, para os próximos 5 anos, para a perpetuidade, na expectativa para a nossa taxa Selic, para a expectativa da taxa de juros americana, tudo expectativa ter cospe um número, para tu acreditar naquele número que vai chegar lá. Entende? Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Se tu ficar investindo com base no futuro, no que é opaco, poxa, se eu estivesse investindo com base no futuro e no fim de 2019, 2020 foi totalmente diferente. E não foi só por causa de 2020 que foi um cenário realmente muito diferente. É porque não tem como prever o futuro. A gente fica tentando transformar um mundo que é complexo em algo menos complexo, mas não dá. Tem que aprender a navegar nesse mundo que é complexo de verdade.